Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão os seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito no pique do Goiás Tô indo dar um rolê aqui agora De domingo, é uma tarde, tá tendo domingo quente Tá indo uns loucos da cabeça aqui, tá ligado? Vamo colar pra lá, vamo ver o que dá em contra Vamo ver se tá fervendo o bagulho, vê se não é isso Rastam umas novinhas na garota do XJ1 Meu XJ1 bolado Salgando Quem tá chegando agora, se inscreve no canal Deixa aquele like monstro no vídeo Vamo arrebentar o like, vamo fazer passar de 10, 15 mil likes Se fosse pra ver treta, você ainda dava like, tá ligado? Então, só dá aquela força pra nós, tá ligado? Compartilha com seus amigos Tamo junto Daquele jeito Ih, Vral, vamo chegar lá no Goiás arrepiando daquele jeito Chegar causando, mas que o carro do churros, tá ligado? O moleque tá ali pra trás Chá da Carol Vou colar, vou tomar um chazinho de graça Será que não consegue? Chazinho na faixa Essa é a minha moto, mano O retrovisor tá meio mole, tá ligado? Tá caindo, velho Tá baixando Tá porra do seu retrovisor, velho Nossa, os caras silenciosos, hein, tio? Deus não comanda Vamos deixar todo mundo surdo Ninguém vai escutar mais nada a partir de amanhã Que bagulho é o fluxo, mano O tampou a placa ali, o bagulho já caiu E agora eu quero só ver o circo pegar fogo É disso que eu gosto, tá ligado? E aí, moleque Firmeza, tio? Eu juro E aí, barboso A moto nem esquenta, tio A moto nem esquenta, tá ligado? Desacelerado, gente Resumo do vídeo Só corte o giro Resumo do vídeo O jiu-durrrr-durrrr-durrrr O jiu-durr-durr-durrrr O jeito que está aqui, a vida é pesada. A embreagem vai ficar aqui. Você é louco, a chuveira. E aí, moleque, firmeza? É nóis, como que é o seu nome? Eu salvo com o Jeff isso aí. Tamo junto. Eu salvo, eu salvo. E aí, moleque! Você é louco, tá ficando surdo tio Beleza moleque? É sair no vídeo lá tio Beleza? Bom Para aqui ó, para aqui ó Demorando Calma aí galera O vídeo tá muito curto pra me parar aqui ó Vou dar mais um rolê Uou Já o baro baro Você vai falar que o bagulho tá curto tio? Não é que faz vídeo mais longo Calma, calma É nóis Depois sei lá onde que eu corto aqui no bagulho mano Ou acho que eu volto por lá, sei lá Valeu Peraí depois Vou tocar aqui esquerda hein tio Moleque do seu bagulho tá estralando tio Agora eu vou e encosto Aqui o bagulho é a parte mais movimentada já já E aí E aí E aí E aí E aí As pilas vêm do lado desse carro porque elas vão ficar surdinhas. Só pra alto. Tô cheio de gente lá em cima também. Esse bagulho aqui tá quente, moleque. Se eu não atuo com o nome do bagulho é domingo quente. Tá muito calor, velho. Um, dois, três e... É nóis. Vou terminar o vídeo por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!